A operação Asta Pública da Polícia Civil, que investiga fraudes nos leilões de veículos do Detran, realizou hoje um mandato de busca e apreensão. Ele foi cumprido em um apartamento em uma área da Ponta Negra. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. É isso mesmo, Marcela. A polícia investiga fraudes nos leilões do Detran e uma organização criminosa que atua na emissão de notas fiscais de falsos serviços para o órgão. As investigações apontaram que uma pessoa recebia determinação de uma gerente do setor de leilões do Detran para apresentar notas fiscais de serviços de plataforma para remoção de veículos que deveriam ir a leilão. Os serviços não eram prestados, porém o documento era emitido e pago. A polícia destacou que a gerente era responsável por todo o trâmite interno do Detran com o intuito de o pagamento ser efetuado. Em seguida, o valor era dividido entre os integrantes da organização criminosa. Até o momento, foi cumprido o mandado de busca e apreensão em um apartamento de um condomínio na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Durante buscas no imóvel, os policiais civis do DRCO apreenderam notas fiscais de documentos, boletos bancários, quatro cardenetas, dois carimbos, um cartão de crédito, um tablet, três notebooks, um HD externo e dois aparelhos celulares. O Detran está colaborando com as investigações cujo alvo são funcionários do órgão. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. E o Ministério Público de Contas, o Amazonas, pediu a suspensão do concurso para o cargo de defensor público do Estado, depois da denúncia de violação dos envelopes com as provas. O concurso foi no dia 4 de fevereiro, em Manaus. Quatro salas de aplicação das provas registraram envelopes violados antes da entrega dos cadernos de questões aos candidatos. A procuradora de contas, Elissandra Monteiro, pede que, caso fique comprovada a ocorrência de fraude, o concurso seja cancelado. Ela diz que é a suspeita de que pode ter sido dado a pelo menos um candidato o conhecimento do conteúdo das provas antes dos demais, o que compromete a seriedade do certame no que se refere ao sigilo das provas. O MPC pede a notificação do defensor público-geral, Rafael Barbosa, para que ele apresente esclarecimentos sobre a denúncia de ruptura indevida do lacre dos envelopes. Pacientes atendidos na rede municipal de saúde agora podem acompanhar pela internet a data e o local de atendimento para novas consultas e exames médicos. Maria cansou de esperar por exames para a neta, que tem problemas cardíacos. O jeito foi juntar um dinheiro e procurar assistência médica particular. Às vezes tem, não tem de onde tirar, mas quando é o jeito a gente tem que se coçar, apertar um pouco aqui, né? O jeito. A demora e a incerteza dos atendimentos na rede pública de saúde incomodam. Agora, a ideia da prefeitura é pelo menos melhorar essa relação com os pacientes. Hoje, para conseguir um exame ou uma consulta com o médico especialista, é preciso ir a uma unidade básica de saúde e passar por um clínico geral. A partir do que o médico disser, você já pode, na mesma UBS, fazer a solicitação do exame ou consulta do qual está precisando. A partir disso, é só esperar. O problema é que antes, você tinha que aguardar a chegada de um SMS confirmando a data do atendimento. Se isso não acontecesse, a outra alternativa era sair de casa e ir direto à unidade de saúde em busca de mais informações. O aplicativo web Consulta SISREG Manaus é a chance do paciente acompanhar a data do atendimento e o local com comodidade. Tudo pela internet. Damos ao usuário a possibilidade de ele estar consultando os agendamentos que foram solicitados no sistema de regulação de casa ou de qualquer lugar que ele esteja onde ele tem acesso à internet. É um sistema simples, não precisa baixar no seu smartphone ou no seu computador. Você consulta totalmente o web e te dá a possibilidade de ter mais gerenciamento dessa consulta solicitada. Para isso, basta acessar o site licença.manaus.am.gov e colocar o seu nome e o local onde a consulta foi solicitada. Aí você vai saber com precisão a data e o local da consulta ou exame. Para a diretora desta policlínica, isso pode ajudar a diminuir as filas. Eu acho que a primeira coisa é que as pessoas não vão precisar se deslocar e formar filas imensas só para saber se o seu exame foi aprovado. Elas vão poder fazer isso na própria residência, de onde eu trabalho, de onde elas estiverem. Eu acho que isso aí já é uma ajuda muito grande para a gente. Vale ressaltar que o aplicativo web foi desenvolvido pela própria Censa, sem custos. Ele está disponível apenas na internet. A preocupação agora é divulgar essa nova ferramenta. Está com campanha publicitária, passando nas rádios, TVs, foi para os jornais impressos também. E todas as unidades de saúde vão fazer divulgação junto aos usuários. No próximo bloco, calor e chuva devem continuar no Amazonas até o mês de abril. E comprar peixe nas feiras e mercados de Manaus tem ficado cada vez mais caro. O motivo a gente conta já já.